Olá galera, bem-vindos ao canal Elifrase Gameplay, hoje no quadro Rogue Day eu trago esse jogo, esse jogo que acaba de lançar, lançou durante o Game Awards, eles anunciaram esse jogo no Game Awards e já está disponível para jogar, é um roguelike onde a gente interpreta esse personagem aqui da espada que se chama Zagreus, e Zagreus é filho de Hades, Hades o deus do inferno, o deus do submundo então vamos lá para o espaço vazio, eu nunca joguei o jogo, eu só vi algumas imagens, algumas gameplays seu nome inspiram medo e penitência, nos lembrarem do fato inévitável que todos compartilhamos eu, porém, quero te contar uma história, escute bem-vindos B a gente atira magia, X a gente ataca, A a gente dá dash, 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 nada aqui, X a gente faz um ataque e é basicamente isso, então, bola pra frente, bola pra frente, RB, 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 então a gente tem que evoluir aqui opa, 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 toma, 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 aqui, beleza, toma, 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 vem aqui, ó, uou, toma, rapaz, toma, rapaz, opa, caramba, cuidado, cuidado, vem aqui, ó, ai, cuidado, boa, 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 então as torretas, as torretas, as colunas que a gente, ó, a gente pode cortar os tiros, beleza, ó, cortei, cortei todo mundo aqui, uau, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, cuidado, ai, 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 é muito fácil morrer nesse jogo, é muito fácil morrer, é muito fácil morrer, beleza, uau, beleza, vamos aqui, ó, toma, toma, e aí, aqui, pá, eu atiro, e aí, a magia, ela fica dentro do personagem, né, boa, então, e aqui a gente, é, quando a gente termina uma fase, né, a gente recebe geralmente um prêmio, então, aceita essa mensagem, esse ícone, ele representa um deus, no caso, esse ícone representa Atena, então, Atena, conversa comigo, Atena, a deusa da sabedoria, e aí, esse ícone também representa uma, é, atualização, né, então, a gente tem aqui um padrão de jogo, de roguelike, tipo, é, Downwell, que eu já trouxe pro canal, ou, tipo, é, Nuclear Throne, que é quando a gente evolui, a gente tem a possibilidade de escolher entre três habilidades aqui, e essas habilidades vão acompanhar a gente no decorrer do jogo, Então, aqui, pressa... Então, o meu ataque fica mais forte, eu posso defletir, eu posso rebater ataques, Ah, então, isso aqui é, isso aqui é relativo ao ataque, isso aqui é relativo à magia, Isso aqui é relativo ao Tash, Ah, eu vou de ataque, vou de ataque, Então, a gente passa de mundo, e vocês podem ver que tem portas, né, essas portas, elas indicam o que a gente vai encontrar na sala, Beleza, beleza, e agora eu posso rebater os tiros, então, atira, ó, ou em direção a... Caramba, toma, 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 boa, um, dois, três, cuidado, ó, essas plataformas, elas danificam os personagens, beleza, Vai surgir mais inimigos, a gente, a gente, oh, merda, e não tem como reganhar, não tem como ganhar vida, ou não, não por enquanto, pelo menos, então... Caramba, toma, 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 beleza, ganhei aqui, boa, ganhei alguma coisa aqui que parece uma moeda, uma moeda ou um diamante, sei lá, É que a gente tem uma porta pra cá e só, então, essa porta, não sei o que é, não sei o que é essa porta, Aqui a gente tem um outro inimigo, que é a caveira, a gente tem que tomar cuidado com essa caveira, Beleza, ó, pão, 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 mata essa caveira, por favor, vem, toma, 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 Essas caveira, tem que tomar cuidado, porque elas tem um dash muito rápido, né, beleza, cuidado, tá, boa, Ai, nossa senhora, olha, foi quase, hein, foi quase que eu morri aqui, beleza, aqui, ó, pão pra você, Cuidado, 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 peguei aqui, já que tem que tomar tudo, cuidado, ô, merda, cuidado, pão, 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 Cuidado, aí, já, já não nasceu, já não nasceu, olha, ah, então, evoluiu o meu, evoluiu o meu dano, Aqui a gente tem uma porta e é só, e é só, aí ele fala, eu estou ferido, eu não posso me currar, mas eu posso lutar, E é isso, um pouco o jogo, né, o caramba, ui, caramba, sai fora, boa, ai, merda, boa, tem que tomar cuidado, Porque agora os inimigos, eles tem, agora os inimigos, eles tem um escudo, vocês podem ver que o inimigo aqui tem Uma área amarela em volta, uou, caramba, ui, boa, ai, ó, atira nele, Beleza, ótimo, ganhei uma chave, eu não sei o que é que essa chave faz, por enquanto, a gente só tem, ah, a gente só tem um caminho, por enquanto, a gente só tem esse caminho, então, vamos pra moeda, Esse inimigo, esse inimigo, esse inimigo, é complicado, Beleza, toma cuidado, cuidado, toma, 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 cuidado, vai pra cá, Filho da mãe, nossa senhora, quase, quase morri, não, nossa senhora, Ah, morri, 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 morri. É isso, quando a gente morre, a gente volta, vocês vão ver, é bem bonito a animação. Como eu disse, eu não joguei o jogo, mas eu vi muita gente jogando já, Eu tinha preocupado, eu tava meio preocupado, se eu pudesse trazer, né, Esse jogo para o canal, sem sofrer direito de imagem, né? Então, a gente volta para a casa de Hades. A Zagreus fala que a gente morre bastante. Aí tem o Hades, que é o deus do submundo, o deus da morte. No caso, eles traduzem como deus da morte, mas na mitologia ele é deus do submundo. Então, caroto estúpido. Eu te falei que ninguém consegue sair daqui vivo ou morto. Mas, enfim, como foi a sua jornada, né? Ele fala que a jornada dele foi bem divertida. Ele vai tentar isso de novo. E ele fala, você pode ir, você pode ir, você nunca vai chegar no final. Vai ver por você mesmo. E aqui a gente tem o Cerbero. Que é o Cachorro dos Infernos. E aí ele tem... Esse aqui é o Arquíris. Arquíris que teve o... Que foi por causa dele que a gente fala que uma das fraquezas... Pelo menos em francês a gente fala talons da chile, que é a fraqueza principal das pessoas, né? Quando a pessoa tem um talons da chile, é uma fraqueza que... Que ela não tem como... Tipo, algo que pega direto nela, sabe? Tipo, por exemplo, quando você é pai de um filho, o filho tem uma doença... Ah, a gente pode falar que aquela doença é o talons da chile do pai, que ele é... É uma fraqueza nele, que é algo que sempre vai emocionar ele, de algum jeito. O talons da chile é o... Calcanhar de Aquiles. Eu acho que fala a mesma coisa em português. Então, só a referência... Aquiles, que foi um herói, né? Um herói... Que ele era invulnerável no corpo todo, só no calcanhar que ele não... Ele era vulnerável. Era o único jeito de matar o Aquiles. Era ferindo o calcanhar dele. O medo era para os fracos. O medo era para os fracos. Aqui a gente pode examinar... Aquele escuro e lavishamente apontado leia do rei do mundo. É a casa não apenas para ele, mas para sua propriedade. Você sabe que eu posso te ouvir, velho. Aqui a gente tem mais um negócio para examinar. Estou chorando. Estou chorando. Estou chorando aqui, está fechado. Ah, gente, quando a gente aperta X... É no... Nix, que é a deusa da noite. Ela pergunta se a Athena entrou em contato comigo. E aí eu vou falar que ela com certeza entrou. A gente tem que ouvir a situação que estou em. Isso me alegra de ouvir. Seldo que os Olympians consorte com aqueles que nascem do mundo. Mas as suas circunstâncias parecem de causa de uma excepção. O que foi agora? Não. Não. A gente não tem nada. Nada mais. Então, vamos aqui para a única passagem que a gente consegue ir. Ah, o espelho permite que a gente cresça alguns itens. No caso, a gente pode crescer a nossa vida ou a gente pode... Ah, crescer o dano que a gente tem atrás dos inimigos. Interessante. Interessante. Então, cresci aqui o dano. Então, esse é o nosso quarto. Esse aqui é o nosso quarto. Reste. A gente pode descansar. Vamos para a frente. O espelho permite que a gente evolui nosso personagem. Eu posso escapar por essa janela branca ali. Ah, as chaves são para isso. A gente pode desbloquear novas armas. A gente pode desbloquear novas armas. A gente pode desbloquear novas armas. Vamos lidar com a morte. Psst, aqui. O que é? Um bom lugar que você tem aqui, garoto. Mas o suficiente com a gente já está aqui. Eu estou aqui para fazer um trabalho. Então, deixe-me ter. Dê-me tudo que você tem. Eu não me lembro de ter você no pão, amigo. Quem é o seu supervisor? Oh, eu não vou desbloquear minhas forças, amigo. Só tenta derrotar a minha. Ah, ele falha para a gente derrotar ele, né? Então, a gente tem aqui, olha. Atira e segura. Ou... Atira, segura até ter uma luz. Ou Y, que permite a gente atirar a base de uma vez. Para frente, o que a gente tem? Eu posso fazer isso. Primeiro, passei pastas das sombras de Tartarus. O Tartarus, que é o... O Rio dos Mortos, no... Na mitologia grega, eu acho. Nunca lembro se é grego ou romano. O quarto mais distante que eu cheguei foi o número 7, de 27. Então, são 27 salinhas para a gente... Encontrar. Beleza. Vamos lá. Vamos de arco. Vamos de arco. Tentar uma nova arma. E aqui a gente tem... O que é isso? É isso realmente ele? Ok. Em nome de... Olá! Olá, joão. Olha, seu pai sempre foi bastante difícil. E ele não é tão tão caldo... Olimpo? Olimpo é cultura grega. Então... Zouzi. Então isso tudo é mitologia grega. É bom saber. Aqui a gente tem... Press hold to add. Use your main weapon. Y pro. O B pra magia. Vamos usar no Y. Vamos usar no Y. Uh, caramba! Já tem inimigo aqui. Já tem inimigo aqui. Opa! Uma coisa boa é que ele já mira automaticamente o pequeno aqui. Ótimo. Peguei todo o dinheiro. Vamos adiante. Não, pera. Tem um negócio pra examinar aqui. Os poderes que eu desbloqueei ficam ali. Do lado esquerdo da tela. Então aqui é um... Vai ser tipo dinheiro, né? Mais numskills. Deixa eu ir para trás. Vamo de novo. Toma. É bom pra matar caveira isso aqui, hein. É bom pra matar caveira. Uuuui, que zamba! Ai! Filho da mãe! Filho da mãe! E tchau! Tchau, tchau! E tchau Boa Aí fora Boa Boa Ai 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 Boa Beleza Meu ataque não é muito forte não Meu ataque não é muito forte Aqui já erra Aqui já erra Boa Consegui a moedinha E ai a gente tem duas portas A gente tem uma porta aqui que tem um coração E a gente tem uma porta aqui que tem Um símbolo vermelho Que eu não sei o que é Vamos no símbolo vermelho Pra ver o que é Aqui já erra Opa Beleza Dá pra atacar Várias vezes Várias vezes é bom pra vários inimigos Opa Aqui já erra Aqui já erra Boa Sai fora Droga Aqui Aqui Boa Os três juntos De uma vez Eu aceito esta mensagem Quem que é esse cara hein Ah Resulta Deus da guerra Aqui já erra Most intrigante E ainda No surpresa For someone born in hell itself You come on out of there And tell me all about it I'm a fellow student Of death you see O seu ataque ocorre um momento mais tarde. Isso aqui é da magia e isso aqui é do dash. Surge. Um tempo curto. Que interessante. Em vez de usar o dash eu ganho uma outra habilidade. Vamos usar aqui no X. Eu já tenho um ataque no Y e um ataque no X. Vamos para o próximo. O próximo é... Que interessante. Eu estou dando um dano. Um dano. Um dano extra. Um dano extra. Vai. Boa. Nossa. Muito legal. Muito legal. Beleza. Toma aqui. Toma aqui. Aqui já erra. Aqui já erra. Boa. Equipão. 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 O que temos aqui? Coquinho. Que vem aqui já? Que de repente ele vai finalizar? Pra frente. characters? Não, né? Que vence aqui? Em vez de humor. Enquanto art empresas reinse-se das disparisências e desta vez eu já estou com um dano. É mesmo que brincaste. Não. Uma grande porra. Uma grande porra. Cuidado, 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 tá vindo um monte Ok É bom Esse negócio atira um monte Não, tá de sacanagem que nasceu outro Beleza Ah Ou não Tem que matar esses aqui, senão Oh, filho da mãe Filho da mãe, para com isso Nossa, velho, tem um monte Nossa, eu esqueci que eu tenho Esqueci que eu tenho Y Opa Toma Aí, ufa Nossa, recuperei um pouco de vida O que que é isso? Shopping Ah, eu tenho 50 moedinha Recupera Eu vou pegar a vida Vou pegar a vida Que eu tava bem baixo Aqui eu tenho a chave Só tem chave É, só tem a chave Então Vamos pra chave Caramba Cuidado Opa, cuidado Ui Beleza Ô, boa Pra cá Foge Foge Toma E aqui, ó Pau Cuidado Cuidado Um já foi Dois já foram Três já foram Peguei a chave Boa Aqui tem um V, um coração Eu acho Um coração E E é só Então vamos Coração Tomara que seja vida Tomara que seja vida Caramba Que que é isso? Caramba Cuidado Cuidado Ah, droga Caramba, caramba, caramba Caramba Foge 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 Toma Ainda bem Que atira Na direção Ainda bem Que atira Na direção Eu posso Correr e atirar Eu posso Correr e atirar Opa Opa Sai fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Boa Vem Cuidado 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 Nossa Mas esses carros aqui Vai ser chato Eles são Tem muita vida Toma Tá quase Tá quase E é só Só O escudo Que tá indo É só o escudo Que tá indo Ah, um já foi Já tá na vida Já tá na vida Aqui, ó Pão Boa Boa Atira Atira num Num só Por enquanto Atira só Nesse Atira só Nesse Atira só Nesse Beleza Vamo Aqui Vamo Aqui Vamo Aqui Vamo Aqui Toma Aqui Toma Ah, eu tô dando dano Eu dou mais dano Nas costas Eu dou Eu dou mais dano Nas costas É verdade Toma Toma Ai, calma Cuidado E Boa Peguei Quem que é Ah, Frodite Deusa do amor Você é uma pessoa interessante Eu devo te ajudar My midrange Isso é interessante Porque Toda vez que eu recebo dano Os inimigos próximos recebem dano também Ou O dash Também pode ser interessante Aplicar isso pro dash Ah Vamo De Volt LT To display Ah Boon info Tá Vamos pro próximo lugar Pro próximo lugar Oh, merda Ok Boa Vem pra cá Vem pra cá Vem Vem, filho Ah Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que você vai Me evitar Ai Caramba Ok 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 Matei Ai caramba Nossa Quase 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 morri Quase morri Vem Opa Boa Peguei Nice Matei aqui Bora pro próximo lugar Aqui é o Pongrand Eu acho que Eu recebo um power Up Nossa Aquele inimigo Vamos só dar a volta Só dar a volta Só dar a volta Beleza Opa 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 Um aqui Tchau Esse já é Ai caramba Vem Toma Só dá a volta Já é Tem mais Tem mais Óbvio que tem mais Óbvio que tem mais Ai caramba Ai 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 Cuidado 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 Boa 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 Toma Toma Boa Um já foi Um já foi Dois já foram Aqui ó Pão Toma Dois já foram Ae Boa Boa Garoto Vamos Evoluir Alguma coisa Posso evoluir A agonia Que eu acho Que é o mais Interessante Porque Danifica Mais E a gente Tem a saída Pra cá E é só Tem outra Saída Não É só Aquela Saída Aqui tem Um shopping Outro shopping Eu posso Melhorar Minha Tinta Vamos Pegar Aqui A vida Pegar A vida Sempre Vida Sempre É bom Vamos Adiante Adiante Próxima Sala Boa Boa Sim O dano Tá muito Muito alto Muito alto O dano Toma 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 Aqui Toma Aqui Boa Aqui Já erra Ae Aqui Pra você Aqui Pra você Matei Tem mais Tem mais inimigo Que que é isso Tem mais inimigo Ali Tem mais inimigo Ali Toma Aqui Opa Caramba Cuidado 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 Ele não morreu ainda Não morreu ainda Uou Cuidado Ai merda Cuidado Beleza Beleza Aqui Pão Cuidado Boa Como eu recebo dano Como eu recebo dano Os que estão em volta de mim Recebem dano também Oh cacete Olha só O tanto de inimigo Oh maldito Oh merda Aqui Para vocês Boa 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 Deixa eu ver o que é isso RB Enter Eu recebo 13 de dano Oh Pega aqui Peguei dinheiro Aqui Aqui A gente tem um negócio Para eximiner Parece ser uma Parece ser algum tipo De atalho Parece ser algum tipo De atalho Só que Tártaro Tártaro Aqui Toma Boa Para com isso Para com isso Boa Oh Tá de sacanagem Para com isso Cara Como odeia Essas caveirinhas Caveirinha do capeta Caveirinha do capeta Tchau 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 Que mata Boa Aqui Aqui Beleza Aqui Boa Toma Toma Matei Matei Vem aqui Boa Foi tudo aqui Acho que foi Um já foi E Dois Já foram Ótimo Ganhei Mais moedas Mais moedas Vamos pra frente Mais moedas Mais moedas Vamos pra frente Pão Cuidado Cuidado Já erra Já erra Opa Beleza Passei por aqui Pra não ter dano Ótimo Agora Caramba Maldito Como odeio Esse inimigo Como odeio Esses inimigos Aqui Já erra Ih Aqui Já erra Aqui Já erra Deu Não Tem mais Obviamente Obviamente Tem mais inimigo Nossa Tá de sacanagem Que é aquele Da corrida Tá de sacanagem Que é o da corrida Vem Boa Ainda bem que Essas plataformas Elas também Valem pra eles Boa Boa Consegui Pega tudo Vamos ver Nojinha Mais vida Beijo Isso aqui É pra melhorar O meu Quarto Vamos pegar Duzentos Porra aqui Porra aqui O que que a gente tem Aqui Opa Uma loja Uma loja E eu Perdi Tudo Né Charon Charon Dependendo Dependendo Do nome É o O barqueiro O cara Que leva As almas Perdidas As almas Mortas Pro Submundo Você precisa Pra ele Você precisa Entregar Uma moeda É por isso Que faz Sentido Ele ser O lojista Chefão E eu tô Com pouca vida Mega errada Ai caramba Ai caramba Beleza Sai fora Sai fora Sai fora Oi Oi Caramba Cuidado Oi caramba Cuidado Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Caramba Não 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 Ai 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 O que é isso galera? Obrigado por te acompanhar meu gameplays, curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e à la próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho